As coisas aconteceram na vida de João Vitor, isto depois que ele chutou o Mamacumba. Ele passava tranquilamente pelas ruas da cidade, quando eis que de repente ele viu o Mamacumba e ele tentou chutar os preparos que ali estavam. E veja o sapato que também estava ali. E João Vitor nunca mais foi o mesmo. Começou a sonhar de madrugada, começou a ficar perturbado, começou a ficar assustado. Tudo porque chutou um preparo de Mamacumba. Daquele dia em diante, João Vitor começou a sentir uma coceira nos pés. Sim, os pés de João Vitor começaram a coçar. E ele amanheceu com muitas feridas na perna. Foi a maldição da Mamacumba. Um mês depois, João Vitor teve que amputar as duas pernas. Nunca mexa em Mamacumba. Nunca desfaça da religião dos outros. Por mais estranha que ela seja. Ela pode levar você à morte. A maldição da Mamacumba. Se inscreva no canal. E não perca o próximo episódio.